Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. A leitura será feita no versículo de número 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, está falando de Cristo, então Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. E agora que ela será proclamada, eu me lanço em Ti, pedindo que o Senhor me tome em Tuas mãos. E que eu seja boca do Senhor sobre a Tua igreja, o Teu povo reunido nesta manhã. Vem, Espírito Santo, toma a mente, toma o nosso coração, que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem a fazer. Realiza, Espírito Santo, que seja o Senhor, convém que Cristo cresça e eu diminua. Sopra, Senhor, com poder e com autoridade. Tira as vendas dos nossos olhos e que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta manhã é A Igreja, o Corpo Vivo de Cristo. A Igreja, o Corpo Vivo de Cristo. Nós estamos completando 85 anos de igreja organizada em Londrina. E eu e você precisamos compreender por que o Senhor nos trouxe para esta igreja. Por que Ele nos colocou aqui. Nós precisamos compreender o que é igreja, o que é ser Corpo Vivo de Cristo. E eu acho muito interessante Jesus, porque sempre nos seus ensinos, Ele pega daquilo que é o seu contexto, daquilo que está ao redor, para Ele exemplificar o seu relacionamento com a sua igreja. E aqui Jesus, Ele pega o exemplo do corpo humano, e é como se Ele estivesse olhando para cada um de nós, e Ele diz, eu sou a cabeça da igreja. Ou seja, a cabeça, ela governa o corpo. E todos os membros, eles têm utilidade no corpo. Eu certa vez conversei com um rapaz que por conta da diabetes, ele precisou amputar o dedinho menor do pé, o mindinho do pé. E ele diz que ele tinha problemas de equilíbrio por não ter o dedinho. Ou seja, todos os órgãos em funcionamento perfeito, significa também que o cérebro, a cabeça, também está em perfeição. E é assim que nós temos. Cristo cabeça à perfeição, conduzindo o corpo. A cabeça está nos céus. O seu corpo aqui na terra. E comandados por essa cabeça, é que nós devemos caminhar. E o corpo, então, é a igreja de Cristo. E vale a pena nós refletirmos como que eu e você temos vivido como igreja. Porque as pessoas aí fora não têm rejeitado a cabeça, que é Cristo. Pelo contrário, muitas delas são impactadas quando lêem ou quando ouvem falar sobre Cristo. Mas elas têm rejeitado a igreja de Cristo. Porque não têm visto na igreja atitudes que Cristo teria. E esse corpo não está agindo de acordo com o comando da cabeça. E eu e você somos chamados a refletir. Porque as pessoas não rejeitam o amor. Pelo contrário, elas estão sedentas de amor. Mas muitas vezes o amor de Cristo não tem sido visto em sua igreja. Muitas vezes a igreja de Cristo, e aí eu não estou falando dessa em específico, Mas, independente de placa de igreja, nós temos visto o liberalismo entrando na igreja de Cristo. Aquela igreja que tudo pode, e algumas coisas que são até contraditórias à palavra, têm sido praticadas. Ou então, é um outro extremo dos usos e costumes que nada pode. E as pessoas estão rejeitando, então, essa atitude liberal ou extremista que a igreja de Cristo tem vivido. E vocês somos chamados a entender que nós temos uma responsabilidade de tornar o nome de Cristo conhecido. No nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser. Para que não haja incoerência entre o comando da cabeça e as atitudes do corpo. A Bíblia diz que nós devemos viver como um corpo bem ajustado. E eu creio que eu e você precisamos, nessa manhã, responder aqui algumas perguntas, à luz da palavra de Deus. E você precisamos entender, uma vez que somos corpo vivo de Cristo, qual é a essência da igreja. Qual é a essência da igreja. Eu e você precisamos entender quais são os sinais visíveis da verdadeira igreja. Aquilo que espera ver, que as pessoas esperam ver, nas nossas atitudes como igreja de Cristo. Quais são os sinais da verdadeira igreja de Cristo. Eu e você precisamos entender o que a igreja é chamada a revelar a esse mundo. Uma vez que somos sal da terra e luz do mundo. O que eu e você somos chamados a revelar a este mundo. A igreja, como o corpo vivo de Cristo, precisa compreender qual é a essência da igreja. Há mais de 100 anos, um teólogo, filósofo, chamado Friedrich Nietzsche, ele escreveu um livro cujo título é Deus está morto, Deus morreu. E ele foi incompreendido pelas pessoas da sua época. Esse livro gerou uma polêmica no meio cristão e no meio teológico. Mas quando Nietzsche escreveu esse livro, qual foi o intuito do coração dele? A igreja da sua época estava vivendo de uma forma incoerente. Eles pregavam a Cristo, cultuavam a Cristo, mas a atitude da igreja era morta. Deus não era visto nas atitudes daquele povo. E por isso ele escreveu esse livro. Deus está morto, mas o Cristo que eu e você devemos proclamar é o Cristo que venceu a morte. Mas muitas vezes a atitude da igreja reflete morte ao invés de vida. E eu e você somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho e do Seu amor. Eu e você somos chamados a proclamar libertação, transformação. Nós somos chamados a proclamar um Cristo que é real e que não há impossíveis para Ele. E por isso eu e você precisamos compreender o que ou quem é a essência da igreja. O evangelista Mateus escrevendo no capítulo 16, versículo 13 a 20, as palavras de Jesus, ele relata um fato extremamente interessante. Ali nós podemos compreender a primeira vez que Jesus usa a palavra eclésia ou eclesia para se referir à sua igreja. O texto diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? Quem dizem o povo? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus interroga os discípulos, aqueles que estavam andando com ele. E ele diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, vocês estão vendo os meus milagres, vocês estão caminhando comigo, vocês estão vendo eu proclamar quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se vocês forem questionados, quem vocês dizem que eu sou? E aí respondeu Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que você pode repetir isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De novo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele continua. E ele diz assim, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que Tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O que Jesus estava querendo ver? Se eles haviam compreendido que ele era o Messias, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é mais um profeta. Tu és o Cristo que haveria de vir. E aí Jesus diz, Pedro, o que você está falando agora, Pedro, é espiritual, não é humano. Carne e sangue não podem revelar isso. Você teve agora uma revelação espiritual. Pedro, você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, confessando com os teus lábios. E sobre esta verdade, sobre isso que você acabou de dizer, Pedro, que eu sou a pedra, o alicerce da igreja, é que a minha igreja está afundamentada, está alicerçada. Jesus nunca disse que Pedro é o alicerce da igreja. Ele disse sobre esta verdade, isso que você acabou de dizer, Pedro, que eu sou o Cristo. Você teve uma revelação espiritual. Jesus é o alicerce da igreja. A verdade da igreja. Os princípios da igreja. Isso significa que eu e você temos um alicerce. Nós temos, nós estamos construídos em cima desse alicerce. As verdades de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E a essência da igreja é que eu e você devemos proclamar que Jesus não é mais um profeta, como tantos que surgiram por aí. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso libertador. E é tão verdade que Pedro compreendeu isso. Que lá em Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz, Pedro diz o seguinte, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Até hoje o povo judeu tem resistência de entender que Jesus é o Messias. Mas Pedro não, ele compreendeu. Ele disse, ele é a pedra, Jesus é a pedra, não eu. Jesus é a pedra rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta como pedra angular. A pedra de apoio. A pedra principal de uma construção. No versículo 12, ele diz, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dá dentre os homens, em que devemos ser salvos. Essa é a essência da igreja, meu irmão, minha irmã. Eu e você, se temos buscado qualquer outro caminho para chegar a Deus, eu não sei como você está trabalhando aqui, essa questão da eternidade. Mas se você está buscando qualquer outro caminho, que não Cristo, que é a essência da igreja, você não vai chegar lá. E eu e você, como igreja de Cristo, somos chamados a proclamar que a essência é Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não por mim. E eu e você, somos chamados a viver, baseados e respaldados nessa verdade. Que Jesus é divino, porque Ele é o Filho de Deus. e isso é o que eu e você temos que proclamar. A parte humana, somos eu e você levarmos essa mensagem. Nós temos a responsabilidade de utilizar essa verdade e proclamar. Sabe que, quando Jesus usou essa palavra, eclésia ou eclesia, o que Jesus estava fazendo, pegando emprestada, essa palavra era do cotidiano da época. O que era a eclesia? Era um grupo de anciãos, de líderes da cidade. Lembrem-se, as cidades eram muradas, para proteção, e quando essa cúpula da cidade, como se fosse uma câmara de vereadores, precisavam tomar decisões, para cuidar da cidade, abençoar a cidade, eles tocavam um som, algo sonoro, um sino, uma trombeta, e então, a eclésia ou eclésia, vinham, para a porta da cidade. E ali, eles julgavam as situações da cidade. Eles decidiam, pensando no bem da cidade, na transformação da cidade. E Jesus pega então, essa palavra emprestada, para se referir à sua igreja. A igreja, ela é chamada a se retirar, das práticas do mundo, mas ao mesmo tempo, de fora das práticas do mundo, estar inserida nesse mundo, e ser agente de transformação, proclamando uma essência, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu e você, como corpo vivo de Cristo, nós somos essa assembleia dos salvos, santos não porque somos perfeitos, mas porque buscamos a vida de integridade, de santidade, de obediência à palavra, para ministrar ao mundo, e ver a transformação da cidade. Quando nós temos essas ações na cidade, nós não estamos aqui, querendo ter uma estratégia de marketing, de forma alguma. é a igreja impactando a cidade. Nós somos agentes de transformação, em todas as áreas, inclusive nas áreas sociais. É o nosso papel. Porque uma igreja que é relevante, ela não olha para si mesma, ela olha para a cidade, como a sua paróquia, como o povo redimido, e salvo por Jesus. Então nós estamos aqui, como pastores, para pastorear Londrina. e daqui nós queremos que vai sair um avivamento, que vai alcançar as nações. E Deus vai usar a sua vida, a nossa vida. Então a igreja de Cristo, é chamada para, no meio do mundo, onde as pessoas não amam, nós levarmos o amor de Cristo. A igreja de Cristo, é chamada para estar no meio de um povo, que trapaceia nos negócios, que age de forma ilícita. Mas nós, mesmo que a gente ganhe menos, nós vamos viver para Cristo, e vamos viver de forma honesta. A igreja, é chamada a ter um vocabulário diferente. Quando as pessoas são pessimistas, quando as pessoas sempre lutam, de uma forma contrária à palavra, eu e você, somos chamados a lutar, pela justiça, no meio de uma geração, que é pervertida e corrupta. E a essência é viver como Cristo viveria, estando no nosso lugar, porque somos o corpo dele. Mas a segunda verdade, que eu quero compartilhar com você, depois dessa, que Jesus é a essência da igreja, e eu e você, precisamos viver refletindo Jesus, sendo luz, refletindo a imagem de Cristo. A segunda verdade, é quais são os sinais visíveis, da verdadeira igreja. E nós podemos compreender, em João 8, 31 e 32, eu não vou ler, por causa do nosso tempo, embora esteja aí no slide, mas, nós vamos compreender, que Cristo, ele é a essência. Mas esses sinais visíveis, eles precisam se manifestar, respaldados pela palavra aqui. E o primeiro sinal, que nós precisamos viver, então é ela, a palavra, a fidelidade à palavra. Sabe que, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz para Paulo, Paulo prega a palavra, isso, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-seão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo, seja firme, cumpre cabalmente o trabalho de um evangelista. Meus irmãos e minhas irmãs, em dias, que nós temos nos envergonhado, com aquilo que tem sido feito aí fora, violentando a palavra de Deus. Eu e você, somos chamados a viver firmes nessa palavra, proclamando essa palavra, crendo que ela é verdade, crendo que ela transforma, crendo que se nós obedecermos, os frutos para a nossa vida, serão muito melhores. Eu e você, por oposição que tenhamos, precisamos ficar firmes, com a palavra. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma época, que a palavra, muitas vezes, não tem sido proclamada como deve. Não é evangelho, o que muitas vezes a gente tem visto, sendo proclamado. Às vezes eu vejo alguns programas de televisão, que envergonham. Sabe, liga a pessoa lá, ah, porque, olha, eu deixei o meu marido, agora eu estou com uma segunda mulher, com um segundo homem, às vezes a mulher dizendo, olha, eu estou vivendo isso. Aí a pessoa fala lá assim, ah, então, tem aí um encosto na sua vida. Eu vou orar por você, porque é um encosto. É prática pecaminosa. Desobediência é a palavra. E aí, ao invés de pregar a palavra, para que a pessoa tome uma posição de arrependimento, e conserto na vida, as pessoas jogam, é o diabo. Irmãos, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Isso é verdade. Nós não podemos ignorar. Mas o que eu tenho visto, na maior parte das vezes, é que as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas não querem praticar a palavra. Mas eu e você somos chamados, a proclamar essa verdade. Ainda que seja lamentável, que algumas pessoas, que se dizem cristãs, estão proclamando um evangelho diferente desse. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galáxia, ele fala, olha, se alguém vier, mesmo que desça um anjo do céu aqui, e proclame qualquer outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, maldito. E eu e você, como igreja de Jesus, nós somos chamados, a praticar a palavra. Isaías 66, 2, diz, Eis o homem para quem olharei, para o aflito e contrito, e que treme da minha palavra. Irmãos e irmãs, nós não temos visto muito respeito pela palavra hoje. A palavra diz, ah, mas olha, na minha experiência, quantas vezes, eu vou viver a experiência, e não a palavra? Nós somos chamados, como igreja, a proclamar, e ficar com essa palavra. Segundo, os sacramentos. A verdadeira igreja de Cristo, ministra os sacramentos. Tivemos a ceia hoje, e o outro sacramento que a Bíblia fala, é o batismo. Jesus disse, todo aquele que crê, deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, fazer isso em memória de mim. São dois sacramentos que a Bíblia apresenta para nós. O batismo é um sinal visível, daquilo que aconteceu no coração. Eu me arrependo da minha velha vida, e agora eu inicio, em uma nova vida entregue, ao comando daquele que é a essência da igreja, Jesus Cristo. E então, eu posso participar da mesa do Senhor, a Eucaristia, a comunhão. Porque quando eu olho para o meu passado, eu percebo que o meu destino era o inferno. Mas o corpo de Jesus foi moído, o sangue foi vertido, naquela cruz eu deveria ter sido pregado, e Ele me substituiu. Então, a ceia, a minha memória, é aflorada do meu destino, e do privilégio que eu tenho, da esperança da vida eterna, que os meus pecados, não importa o que eu tenha feito, na minha vida pregressa, foi lavado no sangue de Jesus. E agora eu sou filho, herdeiro do trono de Deus. Então, uma verdadeira igreja, ela não abre mão, de ministrar os sacramentos, o batismo como reflexo do arrependimento da velha vida, uma nova vida em Jesus. E a ceia, lembrando daquilo que Jesus fez, fazer isto em memória de mim. Terceiro sinal, que nós podemos ver, exercita a disciplina na igreja, para a purificação do povo de Deus. Irmãos e irmãs, não são raras as vezes, que nós pastores precisamos sentar com alguns irmãos, com a intenção de ganhar o coração dele. A disciplina não é para punir ninguém. A disciplina, é querer ganhar o coração, de algum irmão ou alguma irmã, que estão indo por caminhos tertuosos. Quantas vezes nós pastores, sentamos com irmãos, com irmãs, que nos veio, uma denúncia de que, havia uma prática de adultério. Comprou, não pagou. As vezes está indo por caminho dos vícios, atitudes incoerentes com o cristão. Então, nós pastores, chamamos essa pessoa, com a intenção de ganhar o coração. Irmão, olha, vamos para a palavra. Olha o que a palavra diz sobre isso. Você não acha que, precisa haver arrependimento? Você não acha que tem que, haver uma mudança, da atitude? Você, não combina com você. Você é alguém que foi alcançado, pelo evangelho de Jesus. Essa velha vida tem que ficar sepultada. Você já foi sepultado com Cristo, e ressurgiu para uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás. Nós não podemos nos omitir na proclamação da verdade. Por difícil que seja. Nós somos chamados a ficar com essa verdade. E a nossa intenção, irmãos e irmãs, não é expor ninguém. E mesmo como irmãos em Cristo, nós podemos também. A Bíblia diz que a exortação deve ser feita em amor. Nós podemos chegar, irmão, olha, está sendo incoerente. Deixa disso. Isso não é parte da sua vida, não. Você foi lavado e comprado no sangue do cordeiro. E nós devemos ir com a intenção de ganhar, não de dar de dedo, de confrontar num ar de superioridade. Olha como eu sou perfeito. Não, irmãos e irmãs. Nós somos uma família aqui. Nós estamos num processo de santificação. Todos nós temos áreas que precisam ser moldadas e mudadas. Só que tem que haver um coração disposto. E é isso que nós precisamos de uma igreja que não se omite na disciplina. E quando alguém chamar você para uma conversa, ouça. A Bíblia diz que o sábio, ele ouve. O estulto, não. Fala assim, a Bíblia diz, corrige o sábio e ele vai se tornar mais sábio. Mas se você corrigir um astuto ou um estulto, ele vai se tornar pior. Você arrumou um inimigo, diz a Bíblia. Então, o sábio ouve e muda. Aquele que vive na prática do pecado, um íbio? Não. Ele se torna pior. E por fim, queridos, terceira verdade e a terceira pergunta que nós temos a responder. O que a igreja é chamada a revelar ao mundo? Primeira revelação, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Diga testemunha. Sereis minhas testemunhas. Tanto em Samaria, primeiro. Tanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Preste atenção. Eu e você somos chamados para sermos testemunha. A raiz dessa palavra lá na língua grega é martiria. Martiria, hoje as pessoas falam, alguém que vive um martírio é alguém que morre por uma causa. Mas o sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico de testemunha é alguém que está disposto a viver por uma causa. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, João, ele diz que ele é testemunha de Cristo. E ele está vivo. É alguém que está disposto a viver por Cristo. A proclamar a Cristo. Então eu e você somos chamados a sermos testemunhas. Eu e você somos chamados também a termos uma capacitação sobrenatural. Dons que Deus dá. 1 Coríntios 12, 28 diz A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O que a palavra está dizendo? Que eu e você recebemos de Deus alguns dons. Dons de curar, dons de socorro, dons de milagres, dons de ensinar. E eu e você, como igreja de Cristo, Temos que impor as mãos sobre enfermos. Orar por eles. Declarar o poder de Deus. Endemoniados sendo libertos. Pessoas recebendo a instrução da palavra. Cada um de nós temos, no mínimo, um dom. E nós somos chamados por Cristo. A sermos agentes de transformação. Gosto muito desse texto de Efésios capítulo 5. Perdão, 3. Versículo 10, que diz assim. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. De todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que ele está chamando? Para que eu e você possamos manifestar o caráter de Deus nessa terra. A bondade dele. Os milagres que ele opera. E sabe, a Bíblia diz que isso confunde a Satanás e seus demônios. Porque ele diz aqui que para que se torne conhecido dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja é chamada a proclamar. E nós aqui somos improváveis. Tem gente que às vezes a gente fala, ó, para que lá não tem solução. Aquele lá, dois destinos. Caixão ou cadeia. E aí a gente proclama o Evangelho. E vem o Espírito Santo. E aquele improvável é transformado. E agora ele começa a gerar frutos. E a testemunhar. E a pregar que Jesus mudou a vida dele e a vida dela. E isso confunde a Satanás e seus demônios. Porque o poder do Espírito Santo é bombástico e transforma qualquer pecador. Numa pessoa em vida de santidade e integridade. Pregador da palavra de Deus. E quando o diabo pensava que estava vencendo com aquela vida. O Evangelho tira daquele destino. E essa vida é resgatada. Irmãos e irmãs, a igreja é chamada a revelar um relacionamento de amor com Jesus e a sua igreja. Lembre que lá em Mateus 5, perdão, Efésios 5, 25 e 27. Ele fala do relacionamento de marido e mulher. Como relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim como o homem que ama uma mulher. Deve dar a sua vida. Cristo deu a sua vida. Pela sua igreja, a sua noiva. E um dia ele vem buscar a sua noiva. Nós estaremos eternamente com ele. Nada e nem ninguém poderá nos separar. Nós vamos desfrutar da presença abençoadora do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E tudo que é coisa ruim vai ficar pra trás. Vai ficar aqui. Ele fará tudo novo. Tudo novo. A igreja é chamada a viver um relacionamento de amor. Porque a Bíblia diz que aí fora vão saber se nós somos discípulos de Jesus. Se nós tivermos amor uns pelos outros. Então nós somos chamados a ter um relacionamento de amor. Uns com os outros. Mas também um relacionamento de amor com o nosso noivo. Que é Jesus. Sabe que se você prestar atenção. Na missão da igreja presbiteriana é central. Todo central em foco. Nós somos lembrados. Qual é a nossa missão? Amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescer em um relacionamento com Jesus Cristo. E vocês somos chamados como o corpo vivo de Cristo. Amar as pessoas. Cuidar delas. Irmãos e irmãs, às vezes a gente como pastor aqui. Nós ficamos igual bombeiro. A gente é um doente aqui. É um casal em crise aqui. É uma pessoa que precisa de uma cesta a base. A gente fica assim ó. Só correndo. Às vezes isso não é visto. Porque é uma pessoa aqui. Outra ali. Mas o nosso tempo todo é assim. Atendendo as pessoas em suas crises. Às vezes a gente queria ter condições de socorrer tantas outras pessoas. A gente não consegue. Porque senão daí já falta o tempo para a família também. Mas todos nós que somos igreja de Jesus. Podemos fazer a nossa parcela. Cada um de nós amando. Cuidando. Encorajando mais um ou dois ou três. Até doze você, eu acho que você vai conseguir. Porque Jesus, ele cuidou de doze. Mais que isso já fica difícil. Mas tenha sempre alguém. Que é o alvo do seu cuidado. Do seu amor. Do seu caminhado. Se todos nós formos assim. Nós estaremos agindo. Como Cristo agiria. Corpo vivo de Cristo. Desejo meu coração com essa ministração. É que eu e você. Possamos amar muito a Cristo. Mas também a igreja dele. Que são os nossos irmãos. Tem pessoas que dizem eu amo a Cristo. Mas rejeitam a igreja. Como? Como que eu não amo a noiva do Cordeiro? Eu e você somos chamados a amar as pessoas. Com o amor de Cristo. Um amor incondicional. Caminhar com elas. Amar. Cuidar. Encorajar. E levá-las. Para um relacionamento crescente com Jesus. Com Jesus. Contam que Gandhi. E eu quero encerrar. Com esse relato. Grande líder. Da religião hindu. Contam que ele se interessou certa vez pelo cristianismo. Começou a ler a Bíblia. E aí um dia alguma pessoa. Me lembrei o nome do missionário Stanley Jones. Então ele chegou para Gandhi e falou assim. Gandhi. Você cita tanto o sermão do monte. Fala tanto de Jesus. Por que que você não se entrega de uma vez ao cristianismo? Ele falou. Eu não tenho problema nenhum com Cristo. Eu até amo o seu Cristo. Mas eu tenho dificuldade. Com vocês os cristãos. Porque muitos. Agem de uma forma muito diversa de Cristo. Sabe irmãos e irmãs. Eu sei que não existe um nível de perfeição. A gente não consegue mudar todas as pessoas. Quem muda é o Espírito Santo. Mas nós podemos fazer diferença. Falando Espírito Santo me usa. Que o meu testemunho seja diferente. Que eu seja fiel a minha mulher. A minha esposa. Que eu seja uma pessoa de palavra. Que ao negociar eu possa cumprir com os meus compromissos. E que a marca do amor. Seja vista em nós. Porque Jesus. Sempre. Rompeu. As barreiras pelo amor. Se coloque em pé por favor. Fala Jesus. Obrigado. Vai falando com Deus aí. Obrigado por esses 85 anos. Da igreja central. Nos ajuda Senhor. A viver. O evangelho de forma genuína. Fala Senhor. Derrama amor. Por ti sim. Mas também pela tua igreja. E como parte dela. Que eu possa ser luz que brilhe em meio às trevas. Senhor em nome de Jesus. Nós queremos que Cristo seja conhecido através de nós. Te pedimos perdão se tantas vezes. Não temos agindo como verdadeira igreja. Mas nós nos propomos aqui. A ser canais de bênçãos. Cada um de nós. Lutando por essa cidade. Lutando pelas vidas. Que o Senhor tem trazido a nós. Ajuda-nos a pastorear corações. Jesus tu és o centro de tudo que há. Nós já declaramos isso aqui hoje. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que teu amor seja perceptível em nós. Que nós possamos romper as cadeias pelo amor. E que venham muitos anos. Sendo proclamados até que Jesus venha. E nos leve para eternamente estarmos contigo a Deus. Eternamente. Junto com o Todo Poderoso. Declara a tua vitória sobre todos nós. Leva-nos em segurança. Dá-nos a tua proteção e o teu livramento. Dá um momento gostoso Senhor em almoço, em família. Venha cear conosco hoje. Venha fazer parte da nossa casa, da nossa família. Dá-nos uma semana vitoriosa para a tua honra e glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus nosso Pai. A comunhão. As consolações do Espírito Santo. Repousem sobre nós família da fé. Até o grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto